Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? Desde já quero agradecer a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa, tá pessoal? Gratidão por vocês estarem aqui e vamos dar início à nossa tiragem. O tema hoje é os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir o que ela pensa, o que ela sente e como ela vai agir em referente a você, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem particular, tá bom? Ou participe da promoção, ok? Tem gente que não entende que são energias coletivas, pessoal. Pode bater como também pode não bater pra você, por quê? A tiragem não é especificamente pra você, entendeu? É uma tiragem com várias energias, então entenda isso de uma vez por todas. Pra maioria das pessoas vai bater, mas se você quer realmente saber da sua vida, faça uma consulta com a sua energia, entendeu? Opção 1, São Sebastião. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Qualquer tipo de relacionamento. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, São Lázaro. Pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Entendeu, pessoal? É uma pessoa que você está conhecendo agora, ou é alguém do passado que você nunca teve nenhum tipo de relação. Tudo bem explicadinho, né? Vamos pra quem escolheu a opção número 1. Lembrando a vocês, não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos ver aqui, pessoal, quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você vai trazer aqui para a mesa de jogo, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu não estou aqui pra falar coisa bonita, tá? Eu falo o que sai nas cartas. Goste de vocês ou não, eu tenho que falar o que está saindo, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal de Portugal, pessoal do Japão, Alemanha, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México, Chile. Todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Gratidão total a vocês, tá? Pessoal, todo mundo que está participando da promoção, a resposta é no mesmo dia. Ontem eu respondi quase 130 pessoas. Então, aqui não tem conversa fiada. Aqui nós fazemos realmente o que é falado, tá bom? Opção 1, São Sebastião. Quais são os pensamentos da pessoa que você pensou aí em relação a você? Lembrando que é pra quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você? E qual a atitude que ela vai fazer em relação a você, pessoal? Qual é a atitude dessa pessoa? Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, São Sebastião. Quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa em se comunicar. Ela pensa em levar uma notícia pra você inesperada. Fazer uma coisa que você não está esperando, tá, pessoal? Ela pensa em ter uma oportunidade aonde ela possa agir com leveza, com alegria, pra realizar um desejo que ela tem. Qual é o desejo que essa pessoa tem? Desejo de aproximação, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que o melhor ainda está por vir entre você, essa pessoa. Por mais longe que essa pessoa esteja, tá? Essa pessoa, sim, tem desejo por você e vejo mudanças. Os pensamentos dela são pensamentos de mudança em relação a você, tá? É uma pessoa que gosta de você, tá? E vejo que essa pessoa aqui tem uma paixão muito grande e muito desejo. Essa pessoa aqui, ela realmente não consegue se desapegar do passado, não consegue te esquecer, tá? E por isso ela deseja ter uma nova oportunidade. Esses são os desejos dessa pessoa em relação a você. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com muito desejo, tá? Igor, tudo bem? Qual o sentimento dessa pessoa por mim? Pessoal, na linha de sentimentos, eu vejo essa pessoa aqui com arrependimento muito grande por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? É uma pessoa que tem um arrependimento por uma possível separação que vocês tiveram. Essa pessoa, na linha de sentimentos, tem muito amor por você. Vejo que essa pessoa vai se dedicar a você. Vai querer uma nova etapa na sua vida, tá bom? Essa pessoa aqui te acha sensual, te acha uma pessoa bonita, uma pessoa pra ter ao lado. A pessoa tem muita paixão, tem muito desejo e tem o amor. Na linha de sentimentos, essa pessoa entende que tá na hora de ter uma conversa com você, tá? Pra vocês poderem acertar as coisas. Essa pessoa te vigia, procura saber tudo sobre você. Essa pessoa não passa por um bom momento na vida dela. Está com possível tédio, não está bem, tá? Mas eu vejo ela realmente querendo demonstrar o que ela sente por você. Como ela vai agir, igual. Movida pelo desejo e também por algumas orações e rezas que você tem feito aí, essa pessoa, ela vai sim se permitir, tá? Se permitir a um novo envolvimento com você. Por quê? Porque essa pessoa tem sentimentos e pensa muito em você e você realmente está mexendo com o lado espiritual, pedindo algum tipo de auxílio à espiritualidade, ao trabalho, à simpatia, alguma coisa que você está fazendo para que essa pessoa retorne à sua vida. E com isso você vai ter momentos favoráveis. Por quê? Essa pessoa está nos seus caminhos e ela vem, sim, até você. A pessoa tem essa pretensão. Ela está escolhendo um caminho a seguir e o caminho correto é ao seu lado. Ela já planeja se comunicar, planeja em vir até você. É uma pessoa que está se equilibrando para poder vir até você. Essa pessoa realmente, você vai ter uma vitória parcial sobre ela. O que seria uma vitória parcial? Você vai ter uma vitória por rendição. Essa pessoa vai se render a você, ao que ela sente por você e vai se entregar a esse amor. Porque é uma pessoa que já tem sentimentos por você, já passou pela sua vida. A questão é o seguinte, o que sai aqui é que se você quiser alguma coisa séria com essa pessoa, você tem que esquecer qualquer outro empecilho que possa ter acontecido na vida de vocês. Aí você vai colher o melhor com essa pessoa. Por quê? A oportunidade de ter alguma coisa com essa pessoa, você vai ter. Você que vai dar as cartas. Para quem escolheu a opção número 1, é isso que o Pai Ochoce está te dizendo com a energia dele. Lembrando a vocês, quem quiser deixar o nome para o sexto de orações, é só você botar o nome da sua família, o nome dos seus amigos, o seu nome, o seu pedido, aí nos comentários, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. é especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. É isso mesmo, pessoal. Você não precisa marcar consultas, ok? É só você pedir, vai receber a mensagem, segue o que está lá na mensagem, e você vai ter a sua resposta. Quero mandar logo o pessoal do Acre, o pessoal do Amapá, o pessoal... Vamos lá, de novo. Pessoal do Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju, São Paulo, e o pessoal de Palmas. Todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente, pessoal. É, o canal está em todas as capitais, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países. Viva Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Deixe o seu like, ative o sininho, e se inscreva em nosso canal, para você sempre receber a notificação dos vídeos novos, tá bom? Pensamentos, sentimentos, e a atitude dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa que você quer saber, e vamos descobrir aqui quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa, em relação a você no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Pensamentos, sentimentos, e agora a atitude, o que esse ser humano vai fazer, pessoal? Estão gostando do canal? Muita gente aí tá conseguindo esses objetivos aí depois que entrou no canal. Pessoas que estavam pensando em suicidar, fazer besteira. Isso é o mais gratificante, pessoal. que vocês tenham entendido a importância de ser positivo e vibrar no positivo. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Para quem teve relacionamento com essa pessoa, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa tem medo de te perder de verdade, tá? Eu vejo essa pessoa tendo um impulso mental, aonde essa pessoa vai ter uma ideia, tá? de equilibrar a vida dela para poder ter notícias suas. Eu vejo essa pessoa pensando demais em você, querendo ter a oportunidade de estar ao seu lado, tá bom? Essa pessoa aqui, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Essa pessoa aqui não consegue te esquecer. É uma pessoa que pensa demais em você, é uma pessoa que ela pode estar com quem for, mas ela fica totalmente isolada, por quê? Você é o grande amor da vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícias inesperada, vai chegar até você, aonde vai trazer uma estabilidade para você e vai causar um reviravolta na sua vida. Alguma impressão, alguma mal impressão que você tinha nessa pessoa, você vai ficar sabendo de alguma coisa aí que vai realmente mudar a sua forma de olhar para essa pessoa. Eu vejo essa pessoa com o planejamento de trazer uma estabilidade para você, essa pessoa tem muita paixão, tá? Em relação a você. Essa pessoa hoje, eu posso entender que essa pessoa vai trabalhar duro para um dia poder ainda estar ao seu lado. Esses são os pensamentos dela. É um pensamento de uma pessoa que gosta de você, é uma pessoa dedicada a você e que não te esquece de maneira nenhuma. Na linha de sentimentos, essa pessoa tem muito amor por você, é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que gosta muito de você, é uma pessoa que não te esqueceu, está repleta de paixão, tá? É uma pessoa mais madura que você na idade ou no pensamento, tá? Mas eu vejo que essa pessoa, ela realmente tem um coração bom, tá? E hoje eu vejo ela com capacidade de resolver qualquer tipo de problema. Na linha de sentimento, ela está vibrando o sentimento de paixão, de amor, para resolver uma situação de um afastamento, de um fim, para ter um novo ciclo ao seu lado. Exatamente isso. Essa pessoa tem uma pretensão de um dia ainda ter um novo ciclo ao seu lado, de ter um recomeço. Veja que essa pessoa, vai demorar um pouquinho sim, mas eu vejo que vai chegar o momento de colheita. Por quê? Essa pessoa está no seu caminho. Vocês já têm uma história, tá? Vocês têm toda uma essência, entendeu? Veja essa pessoa aqui se libertando de alguma situação que ela está no momento, pode ser alguém que ela esteja, pode ser alguma outra situação aonde ela vai se libertar para vir para a próxima de você. Eu vejo essa pessoa aqui se aventurando, querendo viver o agora, querendo compensar tudo aquilo que ela não conseguiu viver antes. Dois de Copas fala de uma reconciliação entre vocês, fala de amor verdadeiro, uma amizade leal, fala de compreensão. Essa pessoa aqui, gente, se depender dela, ela vai querer voltar para a sua vida sim, para a maioria das energias aí, tá? Alguém que está vendo esse montinho, muitas das pessoas que estão vendo esse montinho, esse recado é que a pessoa que passou na sua vida, ela volta. Pode ter o tempo que for, mas ela está vibrando voltar para a sua vida. mesmo que para isso ela tenha que pedir perdão, que ela tenha que implorar, entendeu? Mas ela volta para a sua vida, tá? Essa pessoa pensa em você, esse afastamento não vai se manter, porque realmente essa pessoa está sofrendo longe de você, tá bom? Depois de muito tempo, essa pessoa está sofrendo longe de você. Claro que não tem como combinar com todas as pessoas. Por isso, a importância de você fazer uma consulta com a sua energia. O único problema aqui do número 2 é que essa pessoa é orgulhosa, né? Só isso. Senão já tinha resolvido isso antes. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém aí nos comentários, tá? Deixe o seu nome para a corrente de orações da Nossa Senhora Aparecida. Esse é o canal Enigma do Oriente. Nosso WhatsApp para consultas é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar um alô agora para o pessoal do Tocantins, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Bahia, Amazonas, Amapá, Alagoas e Acre, pessoal. Todo mundo aqui, ó, no canal Enigma do Oriente. Viva a Nossa Senhora Aparecida, pessoal! Para você que nunca teve nada com ninguém, tá? Agora vamos para a opção número 3, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque aí nos comentários aí, tá? Vamos ver para você que escolheu a opção 3, Nossa Senhora de Fátima, você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo, é alguém antigo da sua vida, vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá? Mentalize essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Salve Nossa Senhora de Fátima! Os pensamentos dessa pessoa em relação a você, os sentimentos dessa pessoa, e a atitude, o que essa pessoa vai fazer. Lembrando que a opção 3 e a 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Para você que escolheu a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima, pessoal, quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? Essa pessoa, o pensamento dela, é um pensamento de muita, mas de muita atração física por você. A pessoa pensa no seu poder de sedução, e isso traz desejo e vontade nelas, tá? Que atiça o lado sexual. Essa pessoa, os pensamentos dela estão em ter você. É uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com uma energia de apego, entendeu? Você, a pessoa não te esquece de jeito nenhum, gente. Aqui, os pensamentos dela estão em você. E muito pensamento sexual, pensamento de fazer amor, de dar prazer, de ter você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer ter um início com você, quer ter uma aliança, tem muita paixão, tem muito amor aqui, tá? Essa pessoa realmente está vibrando uma grande oportunidade na vida dela, que é estar com você. Essa pessoa vibra essa energia. Na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você? Hoje, essa pessoa sente medo. Medo de te perder. Medo de perder o que ainda não teve. Essa pessoa tem medo de te perder, por quê? Há muito tempo, ela esteve em espera do amor. E hoje, essa pessoa está muito feliz, tá? E tem muito apego a você. Por isso, eu vejo uma harmonia entre vocês. Essa pessoa, gente, tem uma paixão por você muito grande já, entendeu? Você já conseguiu cativar o seu lugar no coração dessa pessoa. Como ela vai agir? Essa pessoa vai agir equilibrando as coisas para poder, sim, fazer uma escolha correta. Essa pessoa tem que fazer uma escolha também, tá? De alguma situação aí para vocês vivenciarem esse romance tão bonito. A espiritualidade está ajudando essa situação aqui, tá? Eu vejo aqui uma energia maravilhosa, eu vejo vocês realmente com uma conexão muito forte e vejo o amor realizado. O que é o amor realizado, gente? Essa pessoa aqui é o amor da sua vida, assim como você é o amor da vida dela. Eu vejo aqui que essa pessoa tem muito sentimento por você. Pensa demais em você. Você trouxe a cura para o coração dessa pessoa. Eu vejo você tendo notícia dessa pessoa, ela te ofertando estabilidade, você tendo um relacionamento muito bom, tá? Eu vejo oportunidade grande no caminho de você e essa pessoa. realmente a história de vocês está apenas no início, tá, pessoal? Você e essa pessoa aqui realmente vieram para fazer a total diferença um na vida do outro, tá bom? O melhor para vocês está por vir ainda. Vocês vão colher aí um relacionamento muito bom, um relacionamento forte, um relacionamento recíproco que é o mais legal, né? Você gosta dessa pessoa, ela também gosta de você. E essa amizade realmente já chegou num patamar que não tem mais como segurar, entendeu? Não tem como mais frear. Vai virar relacionamento, sim, para a maioria das pessoas. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa tiragem, se combinou com você, tá? Deixa o seu nome para o sexto de orações aí também. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Promoção, ó. Faça, participe da promoção, tá? Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, aonde respondemos cinco perguntas via WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? É, um precinho que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar louco para Portugal, França, Uruguai, Paraguai, Argentina, México, Holanda, Alemanha, República de Guiné, Todo mundo participa do nosso canal. Gratidão total a vocês, tá? Aos novos inscritos, gratidão. E obrigado por você que está compartilhando o vídeo. Quem mais compartilhou o vídeo esse mês foi Adriana Nogueira, de Cuiabá. Adriana, você ganhou uma consulta completa, tá? Você compartilhou o vídeo em vários grupos, você mandou o print aqui, eu vi. Gratidão, tá, Adriana? Adriana Nogueira. Cuiabá. Entre em contato, tá bom? Um beijo. Opção 4, São Lázaro. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quer ganhar uma consulta? Faça igual a Adriana. Compartilhe os vídeos nos grupos de WhatsApp, tira a print, tá? E manda para mim. E eu vou juntando aqui. Quem mais fizer, gente, vai ganhar uma consulta. É simples assim. Bom, pessoal, opção 4 aqui, para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção de São Lázaro. Quais são os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você? Pensamento de estabilidade, um pensamento de paixão, um pensamento de compreensão e muito desejo, tá? Desejo mesmo. Sentimento de amor, de carinho. Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que está aprendendo com você também, uma pessoa orgulhosa, mas que quando gosta, gosta muito, entendeu? Essa pessoa achava que tinha que ser tudo do jeito dela, mas você está mostrando que tem que olhar o ponto de vista dos outros. Essa pessoa é encantada com você, tá? Essa pessoa realmente, você e essa pessoa vão ter alguma coisa, porque essa pessoa está repleta de amor com você. Essa pessoa aqui tem atração física, tem desejo. os pensamentos dela em relação a você de amor, de desejo e de um elo maior. Sentimentos. Sentimentos de uma união, de um compromisso sério, de amor verdadeiro. Essa pessoa e você vão entrar numa harmonia total. Essa amizade vai virar amor, já virou amor, né? E vocês vão ter um relacionamento sério. Vejo aqui essa pessoa trazendo uma estabilidade, fazendo planejamento já pra vocês dois. Tem muita paixão, tem muito amor, tá? A pessoa pensa em você com tanta força que chega pra sugar você. Às vezes, do nada, você começa a pensar nela, porque essa pessoa está pensando em você. Vocês estão no caminho certo, caminho correto para o amor. É a pessoa que, é uma pessoa que se deixar, ela vive, vive ao seu lado. Ela vive pensando em você. Se deixar, ela vai querer fazer tudo junto com você. Vocês vão fazer muitas coisas juntos, gente. Essa pessoa chegou pra renovar a sua vida, é um espírito jovem, tá, gente? Essa pessoa veio realmente pra fazer a diferença na sua vida e vai vir notícias boas e frescas. Essa pessoa vai trazer um equilíbrio pra você muito grande, tá? É uma pessoa um pouco imatura, mas vocês vão se acertar. Eu vejo estabilidade, eu vejo paixão, eu vejo fogo, desejo. Aqui, gente, você vai ser feliz ao lado desse ser humano aqui, tá? Tem um equilíbrio, tem uma ligação kármica, por isso que vocês têm uma sintonia tão grande e essa pessoa é uma pessoa honesta com você. Então, ó, abraça o que o universo tá trazendo pra você, agradece a Deus esse amor que você vai vivenciar, porque é um amor que vai despertar inveja em muitas pessoas, tá bom? Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas e deixe o seu nome aí no sexto de orações, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.